Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, Nick Haley desistiu, restou um, só ele, Donald Trump, mas sem o apoio dela, pelo menos por enquanto. O que isso significa e como é que fica a disputa pela indicação do Partido Republicano, se é que ainda há disputa, Barão? Bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Como a gente falou ontem, né, Megali? Revanche tá pronta, não tem mais essa história de ter alguém disputando nem no Partido Republicano nem no Partido Democrata. O ex-presidente Donald Trump vai ser o candidato confirmado oficialmente na Convenção Nacional do Partido marcada para o mês de julho em Milwaukee. E como o atual presidente, Joe Biden, vai ser o candidato do Partido Democrata, só falta a Convenção Nacional marcada para agosto, que será em Chicago. Os dois acabaram levando com tranquilidade o resultado da superterça, ganhando nos principais estados, até que a Nick Haley anunciou que tá fora da disputa. Isso fará, Megali, com que muitos doadores de campanha, diferente do Brasil, que tem lá os doadores que são normalmente dinheiro público, né, destinados aos partidos, aqui não. Tem que correr atrás dessa grana. Então é bem possível que os doadores da campanha da Nick Haley passem agora a apoiar o ex-presidente Donald Trump. Hoje o atual presidente Joe Biden tem mais grana guardada, mas muita gente tava com dúvidas se poderia o Trump ou não concorrer. Agora ele pode concorrer. Então caminho livre pra ele fazer o que ele sabe muito bem, que é ir atrás até do Elon Musk, que ele já foi, né, do bilionário, pra conseguir mais doação pra campanha dele. Então a partir de agora a Megali tá tudo no caminho. Só falta confirmação oficial que virá no meio do ano, mas veremos a revanche do que aconteceu em 2020, agora em 2024.